Olá, Maíta, bom dia! É um prazer estar de novo aqui no seu programa, levando dicas de saúde e bem-estar para as pessoas que estão em casa. Hoje nós vamos fazer uma série de exercícios numa escada, uma escada que você pode ter em casa, quem mora em casa tem uma escada, ou caso não tenha, você pode procurar um ginásio de esportes como esse aqui, ou arquibancada de um estádio. Basta que sejam degraus, em continuação, que dê para subir e descer sem nenhum risco para você. Vocês estão prontas, meninas? Então vamos lá, nós vamos começar com o aquecimento, que é apenas caminhando até em cima e voltando. Vamos lá? Vai! Isso, solta o braço, respirando, melhora o ritmo, desceu. Ótimo, vamos dar uma paradinha aqui embaixo. Depois que você está aquecido, nós podemos acelerar um pouquinho, dando uma corridinha até em cima e voltando para queimar um pouquinho mais de gordurinha. Vamos lá, meninas? Correndo, foi! Isso! Parou, respira, desce devagar, respirando, recupera. Muito bom, mais uma vez, vai! Isso! Muito bom, agora nós vamos fazer exercícios para fortalecer as coxas, as costas e o abdômen. Vai ser, elas vão subir a escada fazendo o agachamento. Vamos lá, meninas? Pisou, braço para frente, agachou, subiu. Isso! E dois, muito bom. Três. É importante não ter pressa de chegar lá em cima, agachar bastante, subir. Controla a respiração. Vamos lá, fizemos o lado esquerdo, agora vamos fazer do lado direito. Prontas, meninas? Vamos lá, subiu. Pisou, agacha, subiu. As costas retinhas, contrai o abdômen. E, assim, lembre-se, em qualquer parque público, qualquer ginásio de esportes, qualquer estádio, tem arquibancadas que vocês podem fazer esse treino, que é a sensação do momento. Vamos lá, completando a nossa série na escada curta, exercício de explosão, né? Que te dá mais força nas pernas e que faz você queimar bastante caloria. É o salto, aterrissando com os dois pés, amortecendo e dispersando o impacto dos pés contra o chão. Vamos lá, meninas? Um, dois, três, quatro. Vamos lá, pessoal. Usando degraus mais altos, nós podemos fortalecer mais ainda as pernas e trabalhar o cardiovascular. Sempre coordenando o braço e perna. Fica um movimento legal e que pega bastante. Vamos lá, meninas? Subiu. Um, isso, dois. Coordenando o braço e perna. Três, isso, quatro. Muito bom. Cinco, mais um, seis. É isso aí, pessoal. Vocês viram que qualquer lugar com quatro, cinco degraus é possível treinar. Ou em casa, ou no ginásio de esportes, ou no estádio, ou em um parque público. Basta que tenha três, quatro degraus, já dá para fazer. É um treino super bom, cardio ao máximo, deixa as pernas muito bonitas, bumbum durinho da mulherada e pega bastante, hein? Maita, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E, meninas, como é que foi o treino? Bom? Foi bom. Aê, valeu, galera.